Olá, Italo Ramos, falando direto de Natal para mais uma entrevista importantíssima, agora com Sales Manager, ou Sales Manager, como propriamente dito a palavra em inglês, estou gastando o meu inglês aqui em Natal, com o Wagner Costa, que vai explicar para a gente a importância do vendedor, do integrador, do cliente final, saber como é que funciona a venda na sua forma completa. Ele que foi palestrante também, vai explicar um pouquinho sobre a Resan, é que a empresa dele é uma das especialistas em venda e ele está aqui ajudando os integradores, todas as pessoas interessadas em saber mais sobre vendas de equipamentos solares, mas os detalhes é ele que vai explicar para a gente. Wagner, muito obrigado por conversar com a gente, explica para a gente a importância do integrador, do vendedor, saber todos os detalhes da venda, de como conversar, fala sobre precificação, propriamente dito, explica para a gente todos esses detalhes. Primeiramente, é um prazer dar a entrevista para vocês, eu que agradeço pelo convite. Basicamente, eu vou falar um pouco da Resan, que é uma fabricante de módulos fotovoltaicos da China, e nós estamos vindo com uma pegada um pouco diferente das outras fabricantes. A nossa ideia é justamente facilitar e ajudar o integrador que está lá na ponta a atender o cliente final, para ele fazer sentido que a Resan é uma parceira estratégica para ele fechar o negócio dele. Hoje, eu não vejo nenhuma fabricante de módulos fazendo isso no mercado. Então, a gente está com uma pegada mais humanizada, no sentido de eles conseguirem fechar vendas de maior porte e conciliar com a compra dos módulos Resan, que além da alta eficiência, durabilidade e qualidade, nós também estamos humanizando esse processo para que não pense que é mais uma fabricante da China que está chegando no Brasil para pegar o real, entregar o módulo e não deixar um legado na sociedade. Então, nós temos essa pegada de fomentar esse mercado, esse segmento, através de mentorias. Essas mentorias funcionam de que forma? Elas são gratuitas a partir do momento que você compra o equipamento módulo Resan com o seu distribuidor. Basicamente, você indica lá que a sua nota fiscal veio com o módulo Resan, e nós damos toda essa mentoria gratuita, no 0800. O que engloba essa mentoria? Engloba toda a expertise técnica que eu absolvi ao longo de seis anos, também trabalhando como integrador solar. E nesse tempo, eu percebi que existe um gargalo muito grande no mercado, que é a abordagem para você conseguir fechar vendas de usinas de maior porte, mini geração, usina de média tensão, que seja. Muito integrador acaba não conseguindo fechar negócio com usinas desse porte, por quê? Ele quer atender da mesma forma que ele atende o cliente de baixa tensão, um cliente que é uma residência, um cliente que é um comércio. A indústria, ela se aproxima um pouco mais desse cliente que é um investidor. Mas quando você chega nesse cliente, ele não quer saber a quantidade de módulos fotovoltaica e payback. Ele quer saber se faz sentido para ele tirar o dinheiro que ele investe no soja, no milho, o dinheiro que ele investe em ramo imobiliário, construindo casa para alugar ou para vender, para investir numa usina fotovoltaica. E aí que entra o que a gente apresentou ali na nossa apresentação no Fórum GD Nordeste. Você apresentar um fluxo de caixa, um comparativo do investimento, fazendo uma sinergia com o que o cliente trabalha na ponta. Se é um padeiro, se é um dono de panificadora de uma rede de padarias, você vai fazer com que ele entenda que a energia elétrica é mais uma matéria-prima para ele fazer o pãozinho francês no final. Além da farinha de trigo, além dos outros condimentos que ele precisa fazer o pão, a energia elétrica, que é a matéria-prima mais consumida no mundo, inclusive ela é mais consumida que alimento, não sei se você sabia disso, porque hoje para produzir um alimento você precisa de energia elétrica. Se você não tiver energia elétrica, não se produz alimento. Eu estou vendendo um pouco o nosso peixe, suspeito de falar, mas é bem isso que acontece. Então, nesse mercado, a gente tem que entender qual é o segmento do cliente final, do consumidor, para aí sim ele analisar o sistema fotovoltaico, a usina solar, como um parceiro estratégico para aumentar a rentabilidade e ele ter um preço mais competitivo. Eu dei exemplo também que muitas vezes eu atendi avicultor e chegava lá na época de integrador, ele tinha 15 propostas solar. E todo mundo falava de preço, payback e quantidade de placa, de painel, de módulo. Eu fui o único que cheguei com fluxo de caixa, uma página só. Eu falei, mas peraí, cadê a sua proposta? Ele deu exato na minha cara. Eu falei, mas minha proposta está aqui. Não, mas eu quero saber qual é o seu equipamento. Não, o meu equipamento, você vai me dar a confiança que eu vou indicar o melhor equipamento para você. Mas primeiro, você tem que entender que faz sentido o investimento, você se tornar um independente energético, entendeu? Então, com o fluxo de caixa, com o quadro comparativo, eu consigo fomentar o integrador a atender de uma forma diferenciada e especial esse cliente final. E para isso acontecer, a gente tem que entender que ele tem uma certa rentabilidade na cabeça, né? Se ele é um investidor imobiliário, ele está pensando que vai render 0,6 o CAPEX dele. Se ele fizer a mãozinha solar para alocação, ele vai começar a performar 1,5, 2% ao mês. Então, é aí que a Ressan entra. A Ressan, através do Wagner, né? Sou eu. Faz esse trabalho para conseguir facilitar a abordagem comercial com esses consumidores. Perfeito. E agora, a pessoa que está, né? O integrador, as pessoas interessadas no nosso vídeo, na nossa entrevista, que queiram entrar em contato com você e também com a Ressan. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Maravilha. Primeiro passo é procurar o seu distribuidor, saber se ele trabalha com os módulos de alta performance da Ressan, tá? Através do distribuidor, ele vai indicar a gente para estar dando uma mentoria para vocês de forma gratuita, tá? Inclusive, eu comentei, teve um parceiro nosso de Mossoró, que ele veio nos assistir aqui. Já dei mentoria para ele, auxiliou ele a poder fechar negócios, entendeu? Ele tem negócios com salina lá em Mossoró, né? Que é um segmento forte, né? Eu fiz com que ele visualizasse que, além de painel solar, ele vender um investimento. Não apenas vender placa e gerar energia e ponto. Ele explicar para o cliente que faz sentido o investimento no solar. É isso, olha só. A gama, né? As expertise de informações. Não é só simplesmente vender. Nós temos ali vários conhecidos aqui também que trabalham com isso e que são... Tem essa expertise em vendas. Então, você vem aqui para o Centro de Convenções de Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde está acontecendo o 19º Fórum GD Nordeste. Então, tem uma gama de informações onde o Wagner vai estar aqui presente, está palestrando. Você pode acompanhar a palestra também no site do fórum, www.fórum.gdnordeste.com.br, onde você vai ver a entrevista, a palestra dele na íntegra. Então, Wagner, muito obrigado por conversar com a gente, por esclarecer todas essas dúvidas. Ítalo Ramos, direto de Natal, capital do Rio Grande do Norte, no 19º Fórum GD Nordeste. Fique ligado, fique on, a gente volta a qualquer momento.